Odei Odei Olha o transão do tio Olha o Luan Olha o DJ aí Coloca no casqueiro Jogada final, jogada final Vai estar na área, hein Vai estar igual aí, vai estar igual aí Vai estar igual aí Fica velho se não vai estar igual Fica velho se não vai estar igual aí Olha aí Tchau, obrigado Não sabe não, você pode vir mais surto Aí, ó Aí, eu sei, tô ralando O time que eu vou tomar, tá vendo? Vocês ganharam, vocês ganharam Mas foi surto Me dá para o pessoal da minha defesa Eu realmente sei, velho Aquela defesa dos infernos Acabando com o lixo, velho Dá para ligar, né, mano? Ah, olha a nossa Vai, chupa daí Não, porra, meu Oh, oh, oh Quando a gente vai dar um trabalho, velho Malmeiras corriga na final Ah, não Não enxerga Vai ter que ir aos corrigos na final, velho Vai, tia Tia que ser clássico dos grandes Não, porra, que isso aí, velho Zero vai ganhar O importante é o resultado final Vai, tia Mas tem que ver se ela tem que virar e quer Não, não, não. Não, não, não.